É a lua, é a lua Pega nas tuas coisas, vem morar na minha vida Tu tens cara, tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser o teu outro amigo Tu tens o teu, que eu propusei Mas olha noz, as vezes tu presamos É a deia, coca se caimos Olha noz, somos humanos Solimos, mas também juramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante E endereçam, a lua E endereçam, a lua E endereçam, a lua Amém